Olá, meu nome é Luísa Rodrigues Furtado Leitsky, sou mestranda no programa de pós-graduação em assistência farmacêutica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aluna da professora Isabela Reineck. Desenvolvo um projeto na linha de assistência farmacêutica, focado na farmacovigilância. Realizei meu trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no setor de pediatria, para investigar reações adversas a medicamentos relacionados a antimicrobianos. Os antimicrobianos estão frequentemente associados a reações adversas. A população pediátrica é pouco estudada, principalmente devido a conflitos éticos. Entre os pacientes pediátricos internados, o uso de antimicrobianos é especialmente comum. O estudo investigou reações adversas a antimicrobianos em pacientes pediátricos internados em um hospital terciário do sul do país. O objetivo foi determinar a incidência de reações adversas a medicamentos por antimicrobianos e classificá-las de acordo com o tipo de reação, a classe do antimicrobiano utilizada e a causalidade. Foi realizado um estudo de corte prospectivo com pacientes pediátricos no período de agosto de 2019 a fevereiro de 2020. Foram incluídas crianças hospitalizadas por mais de 48 horas e que utilizaram antimicrobianos por mais de 24 horas, com idade entre 0 e 16 anos e 11 meses. O algoritmo de naranjo foi aplicado para definir a causalidade das reações adversas a medicamentos. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética. Foram avaliados 305 pacientes, sendo que 56, correspondendo a 18,4%, apresentaram uma ou mais rã durante o período de geração. A rã mais frequente foi a diarreia, 53,8%, seguida por vômito, correspondendo a 24,7%. Os antimicrobianos mais utilizados foram os beta-lactâmicos e as cefalosporinas de segunda geração. As suspeitas foram classificadas principalmente como prováveis, 68,8%. O antibiótico mais envolvido com reações adversas foi o cefepime. Um percentual considerável de pacientes pediátricos sofreu alguma reação adversa durante a internação. O maior conhecimento sobre as reações adversas a medicamentos poderá resultar em uma maior segurança no uso de medicamentos a partir da proposição de estratégias de prevenção. Me formei na URGS, onde fui bolsista de iniciação científica e de extensão. Hoje atuo como farmacêutica em uma farmácia privada. Ingressei no mestrado em 2019 e é muito gratificante fazer parte de um programa tão qualificado e conceituado. Minha motivação é querer ser uma profissional cada vez melhor melhor e capacitada.